Alô meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Hoje estou com uma figura mais do que ilustre, trata-se do maestro, do regente, Ricardo Rocha. Olha, fundador da Sociedade Baquiana do Brasil. Ele é fundador e diretor também da Sociedade Baquiana do Brasil. Ele vai se apresentar rapidamente e eu vou fazer o ping-pong com ele, tá certo? Com perguntas afirmativas ou negativas e depois vocês vão saber o porquê que ele afirmou ou negou essas perguntas. O resto, prazer enorme. Prazer enorme meu. Você está aqui no meu canal Humilde. Obrigado. Prazer estar com a sua audiência. Fiz a apresentação correta? Sociedade Musical Baquiana Brasileira. Sociedade Musical Baquiana Brasileira. É do Brasil. É do Brasil, né? Nada melhor do que ser patriota. Então vamos lá, então, mas a cultura antecede a educação? Sim, claro. A cultura e a política andam juntas? Isso a gente pode explicar. São relações diferentes. A política é consequência da cultura. A Recife do Canal é verdadeira. A cultura ocidental e a sua origem. As bases se sustentam até os dias de hoje? Elas ainda se sustentam. Eis que permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três dons espirituais em Coríntios 13, qual é o maior desses dons? É a caridade. Ô, maestro, vamos lá. O protesto de Lutero em relação à Igreja Católica, o que acontecia naquela época da Igreja Católica, ele foi pertinente? Ele foi extremamente adequado, ele foi providencial. Olha, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de globalismo. Sobre a agenda 2030, agenda globalista de 2030 da nova ordem mundial. Miguel, as ameaças do globalismo são verdadeiras ou são mera teoria de conspiração? Não. Elas estão muito bem documentadas e não de pouco tempo para cá, de mais de 100 anos para cá. A música tem realmente importância no contexto das nações? Tem, porque a música talvez seja a expressão mais sofisticada do espírito humano. A última pergunta, a Lei Rouanet foi mal elaborada? Eu acho que ela foi bem intencionada. Bom, então depois dessas perguntas que eu fiz ao maestro Ricardo Rocha, aí a gente vai pedir a vinheta, mas não sem antes o momento da oração ao Altíssimo, ao Senhor nosso Deus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta. Música 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 Celebridade, Borracharia e Motopeças. Chama-se Celebridade, Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, o único, preste atenção, que abre aos domingos. Vai ser das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade, Borracharia e Motopeças, com as principais marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outros, para a tua moto. Valeu? Vai dar um recado. Celebridade, Celebridade, Borracharia e Motopeças, com o nosso parceiro do canal Dario Dias. E você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Trupical e no meu canal de YouTube. Valeu? Vamos lá, maestro. Maestro, me fala aqui um negócio. Na pergunta 5, eu tinha te perguntado se o protesto de Lutero tinha sido pertinente contra a Igreja Católica ou contra o que estava acontecendo na Igreja Católica. Será que não foi um excesso de Lutero? Mas tu respondeu que sim, que foi pertinente. Explica pra gente aí por que foi pertinente esse protesto de Lutero. Eu acho que foi muito mais que pertinente. Ele foi providencial porque as coisas não acontecem de repente. O que aconteceu? Pra você chegar no século XVI, 1517, quando ele apregou as suas 95 teses, você tem todo um passado em que houve uma corrupção da Igreja. Como é que aconteceu isso? Basicamente, tem um divisor de águas que acontece no século XII, que, veja bem, o cristianismo, ele foi combatido. Você tinha feudos que precisavam se fortalecer, que eram núcleos cristãos, que mantiveram aquilo, através de uma relação de vassalagem, de aliança mútua, foram se sustentando e se fortalecendo. Mil anos depois, você tem, em início do século XII, por exemplo, você tem uma Europa que as grandes invasões bárbaras vão cedendo espaço, etc. E, de repente, a Europa se entende como um continente de identidade cristã. E, de repente, isso é um Estado. E o Estado precisa de instâncias administrativas, departamentos. Você tem que montar um Estado. Não existe vácuo de poder. Se é um Estado, tem que ter poder. Então, o que acontece? A Igreja cristã vai ocupar esse espaço, o que ela não poderia ter feito, porque ela vai adquirir poder mundano. E, imediatamente, no século XII, vai ter uma revolta muito grande, principalmente na Vigatude. Então, você vai ter guerras contra o que acontece, porque o que acontece é que vai se formar um clero. Até então, você tinha a tradição que tinha um bicho, você tinha um sacerdote e você tinha o papa, que representava Pedro, apóstolo, bispo de Roma. Então, você tinha essa estrutura. Depois, você vai começando a surgir um clero, que são os príncipes da Igreja, que, na realidade, não fazem seus votos de pobreza, não tem essa coisa. E esse clero, como é que começa a corrupção? Na hora que você monta o Estado, esse poder te dá poder de chamar, não o cara que tem mérito, que tem vocação, mas o cara que é filho da família, que é amigo, que é politicamente interessante. Então, você ocupa esses quadros administrativos através de critérios que não são vocacionais, não são de mérito. Isso vai ter uma reação muito grande, você vai ter os boliardos, que vão ser o primeiro movimento de contra a cultura. Eles saem dos mosteiros. A vida é uma roda da fortuna, a fortuna no sentido do destino, de sorte. Então, hoje a gente está aqui, amanhã a gente está lá. Para que eu vou fazer cultura, que eu vou cultivar isso, a terra, o espírito, se amanhã eu vou morrer? Então, vamos transar, vamos beber, vamos jogar, e vamos ter prazer, no seu primeiro movimento de anticultura que acontece no ocidente. Foi o distorque primeiro. Muito bem. Então, você vai ter, de cara, um movimento político, um movimento monástico, você vai ter camponeses fazendo as primeiras guerras a favor da questão agrária, e você vai ter um movimento religioso, a formação das primeiras ordens grandes religiosas de santos, de pessoas santas, que na história da igreja ela sempre foi purificada de baixo para cima. Então, você vai ter os anticlericalistas, São Francisco de Assis, que reunia analfabetos e inventou o presépio para mostrar como é que foi o nascimento de Cristo, e etc. Você teve o erudito, a história que era de Santo Antônio, não tinha nada a ver com o Santo Antônio casamento inteiro, isso é tudo linda, que era um cara erudito que vai ajudar Francisco, você tem o Santo Antônio, São Domínio de Guismão, os senhores dominicanos. Então, essas ordens se colocaram contra o clero, mas não se colocaram contra a igreja. Muito bem, quando a gente chega em Lutero, a gente tem um cara que é monge agostiniano, aliás, Agostinho, que é o primeiro grande doutor da igreja católica, ele é, não só aceito, mas ele é venerado por muitas profissões evangélicas. Agostinho é um grande cara. Quando Lutero, que é o monge agostiniano, ele é um cara muito bacana, ele era cantor, tocava alaúde, tinha na música uma coisa que ele depois obriga príncipes e comunidade a estudarem música, ele já entende que aquilo é importante intelectivamente, espiritualmente. Ele, então, vai para o Conselho de Latrão, até que ele faz uma visita a Roma e vê o nível de corrupção que chegou ao papado. e com razão, ele se coloca vigorosamente contra isso e vai, escreve teses criticando essa blasfeme, esse uso da fé que era completamente contra os evangelhos e não sei o que. E ele vai, faz suas teses através de uma prática que era uma prática universitária. você chega e escreve o que você discutir, cola lá, prega na porta da igreja da cidade ou do burro ou, então, na universidade e as pessoas interessadas naquele debate vão lá se reunir. Ele nem sonhava o que ele queria. Ele fazia a reforma da igreja, ele queria purificar a igreja de todo o doço moral que ela tinha mergulhado nos últimos três séculos. Tinha uma história longa. Chegava o teses pelos valdenses, pelo Ian Russo. Ou seja, ele não queria sair da igreja católica, ele só queria fazer uma reforma. Ele queria fazer a reforma, a chamada reforma luterana era o projeto dele. Certo. E isso tudo foi providencial porque ele foi o cara vigoroso que chegou. Estavam vendendo indulgência. A venda das indulgências é uma das 95 teses. Quer dizer, ele faz vários pontos que o próprio Conselho de Trento que vai ser chamado de contra-reforma dos pontos de santos na verdade foi uma reforma católica. que a reforma que o catolicismo tinha entrado num buraco moral indecente. O que acontecia com o Papa e com os Papas não foi o Alexandre Borges só, teve Clemente, que não teve outro. então ele percebe isso e quer fazer uma reforma. O que acontece? O Vaticano erradamente manda ele calar a boca porque percebeu que as críticas eram pertinentes. Qualquer semelhança com a nossa época constitucional. é mera coincidência. Então ele pega lá e manda calar a boca. Censura Lutero. Erro. E Lutero não cala a boca. O que faz o Vaticano errar de novo? Excomunda. Lutero endurece. Aqui começa um caminho inverso. Porque ele era um cara que queria fazer a reforma. Ele endurece. é excomungado. Na hora que ele é excomungado a Europa do Norte que já queria se ver livre do papado há muito tempo já está sendo tomada e os príncipes protestantes germânicos já confiscaram várias terras da igreja. O imperador saco germânico que é espanhol o imperador Felipe tomara que não esteja errado ele corre para o Vaticano e chega lá está o Papa lá vou fazer uma brincadeira aqui olhando seu teatrinho grego entendeu? ele chega lá se está maluco a Europa está pegando fogo você tem que fazer um concílio vamos trazer para o Lutero vamos conversar vamos negociar essa questão das teses que mais tarde vão ser utilizadas das 95 pelo menos mais de 40 vão ser utilizadas para o Conselho de Trenco mais tarde mas nesse momento é o seguinte vamos tentar e vai ser feito então vamos escolher uma cidade neutra chamada Vormes você pode estudar a história da igreja se é uma dieta de Vormes e vão vários príncipes protestantes e vão vários clérigos as cardiais não sei o que que vão ser presididos pelo Imperador Sacro Germânio que é católico mas ele vai ficar de moderador e o que acontece? foi feita uma combinação com o que é famosa conhecida uma combinação com o Lutero olha entre a cor se você não se você não disser que você recusa que você não aceita que você recusa as suas próprias veja bem ele está na sua pressão é que nem um torturador que fala que você quer está na sua pressão se você recusa isso você vai ser condenado mas entre a condenação entre a sentença e a condenação até hoje o direito tem um período que ele poderia voltar para a vida em Berga e foi tramada uma farsa que é o famoso sequestro que ele teve o príncipe de Wartburg que era católico também queria ter distância do poder no papo e aí o que acontece? ele vai lá e firma não estou falando sobre minha consciência tem uma frase lá que conhecida que ninguém sabe se ele falou menos não importa importa que ele ele firma a questão que isso é muito bacana tem uma questão mas acontece um problema aqui então ele que foi benéfico e contribui para a igreja ele agora esquece a reforma e faz a ruptura de uma igreja que é única que a igreja é única você tem uma igreja um senhor um batismo e por diante você não tem um corpo dividido então o problema que acontece com o Tero quando ele faz a ruptura ele colhe imediatamente o que ele plantou porque imediatamente a ruptura dele se multiplica você vai ter Calvino que começa a atacá-lo ele vai entrar em guerra com Calvino você vai ter Henrique VIII que vai romper com o Vaticano porque interessava a ele ter a nulidade matrimonial com Ana Bolena que ele precisava de filhos homens ele vai precisar matar seis esposas não consegue filho homem e o Vaticano vai dizer no seu casamento ele diz você está casado e acabou ele se revolta e funda a igreja inglesa antes disso ele faz um arrasoado contra o Tero na hora que ele funda ele recebe o Tero como tipo amigo também qualquer coincidência nós temos aí deputados que hoje estão abraçando enfim é mera coincidência então imediatamente essa ruptura ela cria variações que de um no Tero já estão quatro você já tem Farel você tem Calvino Calvino tem João Knox como discípulo vai gerar o presbiterianismo lá na Escócia que ele vai levar para a Escócia ele pega o congregacionismo aí Henrique VIII ele não quer nem católico nem prêmio presbiteriano ele vai começar a perseguir e matar católicos e presbiterianos vão fugir dos Estados Unidos e pessoas importantes então assim a partir daquele momento ele próprio começa a cometer erros que tudo que era legal nele e você pega do fim da parte de Vormes você pega a vida de Lutero vê o que ele se transforma depois eu conheço muito bem o Lutero mesmo porque eu morei na Alemanha e tive doutores evangélicos que me contaram coisas que eu não acreditava eu comecei a estudar a partir desse momento ele vai se transformando em uma pessoa cara o principal discípulo dele Thomas Munster ele mandou passar o ferro ele foi decapitado entendeu? porque ele levantou as guerras camponesas 15, 23, 24 sobre o princípio de Lutero depois ele vai fazer já caminhando para o final da vida dele ele vai escandalizando o próprio a própria cristandade na ascensa porque ele era alfólatra porque ele chegou para a mulher dele que era a Catarina de Bora que era uma ex-feira cisterciense e ela deu seis filhos para ele e ele começou e chegou para ele e falou assim olha vocês mulheres vocês podem só fazer um filho por ano os homens e isso aqui ele já tinha ideias meio muçulmanas lá e não sei o que e ela chegou para ele e disse olha se você aparecer com uma amante aqui eu vou botar 6,7 para a semente entendeu ou seja os seis filhos dele e vou voltar para o colher e ele tinha o Melanchthon que era o grande amigo dele e ele ficava botando panos assim para proteger Erasmo da Holanda rompe com ele e ele vai final da vida dele vai escrever dois livros importantes antissemitas sendo que o último em alemão de Juden e Relügen os judeus e suas mentiras você pode ler em inglês eu li em alemão que é The Jews and the Lies os judeus e suas mentiras que Hitler vai usar em 1933 quando ele se torna chanceler ele une munique 20 mil luteranos e manda pegar esse livro o que tem nesse livro da cartilha que o Império escreve assim é culpa nossa se nós não nos matamos do mundo nós deveríamos impedir seus caminhos ou seu trânsito de nossas ruas deveríamos incendiar suas sinagogas deveríamos isso, isso, isso e aquilo uma coisa assim horrenda e aí Hitler pega passa essa cartilha ele monta a SS cujo isso eu sei como um doutor luterano que era da nossa eu fui da fundação Conradio Adenala que era principal alemão que era da Angela Merkel e ele próprio falou assim fazendo minha culpa para você entrar para a SS além de você ter uma tropa de elite você tinha que ser luterano e ele vai fazer a famosa Cristal Nartes a noite de cristal que você pode ler hoje à noite história 1938 muita gente pensa que os campos de concentração começaram em 1939 a invasão da Polônia a invasão em 1938 com a noite de cristal que noite é essa? 9 de novembro de 1938 ele vai fazer um grande presente na Alemanha e na Áustria que já foi ocupada ele vai fazer um presente para o aniversário de Lutero que é dia 10 de novembro o que ele faz? ele compra essa cartilha inteira e deve ter custado um ano porque foi muito competente todas as sinagogas foram incendiadas várias casas de judeus famílias foram colocadas em trens para irem para campos de concentração porque os filhos dos arianos do partido nacional precisavam de casos para fazer que seus filhos estejam não sei o que e aí vai a noite de cristal por quê? porque várias lojas de judeus foram quebradas e o fogo dos incêndios batiam nesses vidros e davam então assim eu vou parar de ir por aqui mas de qualquer maneira ele foi um cara muito importante para ir para a história da igreja na medida que ele falou assim para está tudo errado mas depois ele ficou refém infelizmente dos príncipes protestantes politicamente que deram a cobertura política dele e o mantiveram vivo porque ele foi condenado pelo imperador a morte então como é que ele fugiu? teve esse sequestro ele pegou a carroça para ir para vir tem merda vieram os cavalheiros encapuçados encapuçaram ele todo mundo pensou que era assalto e viram que só pegaram a ele e ele foi para Wartburg eu tive um Wartburg quando ele mandou essa linda ele traduziu a bíblia então assim ele ficou refém político e ele se torna ele lá vai largando o homem religioso e se tornando homem político entendeu? então foram dois momentos distintos muito distintos que ele colheu com a ruptura e foi um estímulo tão grande na história do protestantismo porque essa ruptura cada pessoa que rompia com o outro para montar a sua própria denominação em dez anos tinha alguém dentro da igreja que chegava e rompia com ele hoje você tem 40 mil então esse foi o outro lado da balança pelo todo o bem que ele fez para a história da igreja só uma condenação aqui muito rápida não tem tão a ver com Lutero mas o demônio não dá trégua não meus amigos o demônio tu vê Hitler morreu em 45 e nesse mesmo ano nasceu alguém lá em Garanhuns era coincidência vamos entrar então eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal do meu amigo Carlos está certo? o Carlos para quem não sabe ele tem ali no Rio Cumprido é uma borracharia de motopeças é verdade borracharia e motopeças chama-se celebridade borracharia e motopeças na rua Aristides Lobo número 219 o horário de funcionamento é de segunda a sábado das oito da manhã às dezoito horas e ele é o único o único preste atenção que abre aos domingos das nove às quatorze horas você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos que é a celebridade borracharia e motopeças com as principais marcas como Yamaha Honda Suzuki entre outras para a tua moto valeu? para dar um recado celebridade celebridade borracharia e motopeças com o nosso parceiro do canal Dario Dias tem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio do Cal e no meu canal de Youtube valeu? e no meu canal Tchau! 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 Tchau. Tchau. Tchau.